Agora, o namoro na TV. Quem tem um relógio Oriento sabe dar valor ao tempo em puro ácido inoxidável e com qualidade testada no mundo inteiro, no trabalho, no lazer. Oriento, tecnologia de pulso. Osvaldo é o primeiro pretendente. Mas Osvaldo, você tem quantos anos, Osvaldo? 24. Você trabalha, não é, Osvaldo? Trabalho. E o que é que você faz no seu trabalho? Eu sou analista orçamentário. O que é isso, hein? Eu cuido de orçamentos, números. Já há muito tempo que você trabalha na mesma empresa? Não, não, faz pouco tempo. Você mora onde? Santo Amaro. Tem quantos anos? 24. Quanto é que você ganha por mês? Um pouco mais de 6 mil cruzados. E se de repente, Osvaldo, de repente, assim, inesperadamente, você se apaixonasse, qual seria a primeira pessoa a saber? Para quem é que você contaria primeiro? Acho que foram os meus pais. Você nunca teve uma namorada firme? Tive, uma. E quanto tempo durou? Um ano e pouco. Você tem automóvel? Tenho. Qual é a marca do seu carro? O Pala. Você gosta de comer? Gosto. Qual é a comida que você prefere? Prefiro massas. Você é filho de italianos? Não, não. Brasileiro. Você estudou? Estudei, sou formado. Formado em quê? Relações públicas. Ah, você já trabalhou como relações públicas? Não, não. Trabalhar como tal. Qual é a principal qualidade que deve ter um homem que trabalha com relações públicas? Se comunicar bem. Você se acha um rapaz simpático? Simpático, sim. Você prefere uma moça loira ou uma moça morena? Não tenho preferência, Silvio. Depende muito da loira ou da morena. Você, quando namorou essa moça por um ano e pouco, ela era loira ou era morena? Cabelos castanhos. E por que não deu certo, na sua opinião, o namoro? Sei lá, Silvio. Eu acho que realmente perdeu um pouco da graça. Mas o que você chama de perder um pouco da graça? Bom, acho que o nosso relacionamento estava decaindo muito. Então, foi preferível terminar, né? E se agora você arranjar uma namorada neste programa através de cartas ou gostar de uma moça que está aqui presente, você pretende casar? Bom, eu vim aqui com a finalidade de arrumar uma namorada, né? Mas você pretende casar? Pretendo. E pretende casar dentro de quanto tempo? Bom, isso aí eu tenho que fazer uma programação, né, Silvio? Isso aí não dá para me dizer agora. Mas você poderia casar até daqui a um ano se você gostasse dela e era de você? Sim. Acha que sim? Sim. Josi, tem quantos anos, Josi? Dezoito. E onde é que você mora, Josi? Tantos. Sim ou não para ele? Não. Margarete, tem quantos anos? Ui, dezoito. Onde você mora? Casa Verde. Sim ou não? Não. Lilian, tem quantos anos? Vinte e quatro. Onde você mora? Bom Retiro. Sim ou não para ele? Não. Rosângela, onde é que você mora? E tu? Tem quantos anos, Rosângela? Dezenove. Sim ou não? Não. Ana Lúcia, onde é que você mora, Ana Lúcia? São José dos Campos. Tem quantos anos? Vinte e dois. Sim ou não para ele? Não. Então, por favor, Oswaldo, tem mais alguma coisa a dizer, Oswaldo? Não, eu gostaria que as garotas que se interessarem por mim, mandem-me cartas. Muito bem, podem mandar as cartas para o Oswaldo. É um rapaz bem intencionado, é um rapaz que quer se casar, não quer tomar o tempo das moças. E mandem as cartas assim, olha assim, programa Silvio Santos, namoro na TV, respostas para o Oswaldo. CEP 02090, não esqueçam de mandar foto. É muito importante a foto e não esqueçam também que a primeira impressão é a que fica. Uma boa foto é meio caminho andado. Pode entrar, pode entrar. Recebido pelas moças do auditório, mais um rapaz. E você, qual é o seu nome? É Oswaldo. É, hoje o auditório está muito generoso, está batendo palmas para a rapaziada, porque é bonito também. Verdade? Verdade? Olha, eu não sei se são umas alegres mentirosas ou se são umas alegres sinceras, não é? De quantos anos, Oswaldo? Tenho vinte e quatro. Bem, vamos começar. Você trabalha, Oswaldo? Trabalho. Em que paz? Eu sou analista orçamentário. O que é analista orçamentário? Eu cuido de orçamentos, faturamento. Mas é parte contábil? Também. E você já é formado? Sim. Em que é? Relações públicas. E você mora com seus pais? Moro. Mora onde? Em São Paulo? É, Santo Amaro. Você tem quantos anos? Vinte e quatro. É solteiro? Solteiro. Ah, pai, é bonito realmente. Tem olhos claros, não tem? Olhos verdes? Sim. É, olha, vamos ver, vamos começar lá. Olha, o Oswaldo, aquela menina lá, bonita, de cabelo caído, o nome dela é Mônica. Onde é que você mora, Mônica? Itaimibi. Quantos anos você tem, Mônica? Vinte e um. O que você faz? Eu sou bancária e estudante, universitária. Olha, Oswaldo, se essa moça passasse perto de você, ela teria... você daria a ela alguma esperança? Ela é do seu tipo? Você quer namorar com ela, Oswaldo? Não, não, sim. Não, não é. Agora, essa outra moça, número dois, qual é o seu nome? Rita. Você veio de onde, Rita? Piracicaba. O que é que você faz em Piracicaba? Eu estudo e trabalho. Qual é o seu estudo? Eu estudo desenho. Você vai ser desenhista? É, eu já trabalho no ramo. Mas é que tipo de desenho? É desenho mecânico. E você trabalha como desenhista mecânica? Isso. Você é a única filha? De mulher, sim. É? Seus pais também são de Piracicaba? São. Oswaldo, você diz sim ou não para a moça Rita? Daria bola para ela ou não? Bola, talvez. Não, eu digo, mas você acha que ela tem... ela tem alguma chance de namorar com você? Não, não, sim. Não, ainda não é o que ele quer. Essa moça, número três, qual é o seu nome? Rosinejo. Tem quantos anos? Vinte e dois. Mora em São Paulo? Mora. Onde? Em Borretiro. Primeira vez que você vem aqui? Não, a terceira. Já recebeu muitas cartas? Por enquanto, nenhuma. Nenhuma carta, nenhuma carta. Mas eu tenho aqui nove cartas para entregar você, vou até lá. Olha, nove cartas chegaram para você. Nove cartas, Rosinejo. Pronto. Agora, você esperava, você com toda a sinceridade, esperava receber mais de nove cartas ou você está contente com as nove? Estou contente, eu esperava receber menos, Silvio. É? Não me menospreza na minha pessoa, é porque eu acho que os homens escrevem menos mesmo. Você acha que os homens são mais... São mais reservados, sabe? Ah, e você tem vinte e dois anos. Vinte e dois. E você mora no Bom Retiro e trabalha? Isso. Trabalho, estudo. O que você estuda? Faço o segundo ano de jornalismo. Vai ser jornalista? Pretendo. E vai pretender trabalhar em televisão, jornal, revista? Isso, televisão, reportagem. Reportagem, igual essas moças que saem e trazem a reportagem. Exatamente. Você gosta disso? Gosto, adoro. Tem desembaraço? Olha, não sei, né? Eu gosto. Estou fazendo o possível para conseguir alguma coisa nesse sentido. Alguém na sua família faz televisão? Não. A outra, minha irmã, também vai começar o curso de jornalismo. Ela também gosta, mas na minha família... Em que faculdade você está? Eu estou em Mogi, mas estou transferindo para a Cássia Verliber. O Osvaldo, essa moça, ela tem alguma chance com você, Osvaldo? Não, sim. Não. Vamos ver agora a Sandra. Sandra tem quantos anos? Eu tenho vinte. Onde você mora, Sandra? Vila Antonieta. Não entendi. Vila Antonieta. Onde é isso? Encostado no cemitério da Vila Formosa. E você já esteve no programa? Não, primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Você trabalha? Sou bancária. O que faz no banco? Mexo com um convênio. Não está estudando mais? Atualmente, não. Quantos namorados você teve assim que duraram com você? Mais de um ano? Mais de um ano. Não fica difícil. Nenhum. Mais de um ano, não. Já foi noiva? Não. Não. Osvaldo, essa moça tem alguma chance com você? Também não. Também não. A outra moça, qual é o seu nome? Vera Lúcia. Por que ficou assim, com os olhos assim, um pouco preocupada? Por quê? Porque ele disse não para as quatro? Talvez. Você tem medo que ele diga não para você? É, também, né? Não, mas não tem nada de mais. Vocês não dizem não para os rapazes? Não. Ah, não? Não, às vezes pode dizer sim, né, Silvio? É a mesma coisa, ele pode dizer sim ou não. Mas você mora onde? Eu moro em Itu. E o que faz em Itu? Eu sou vendedora numa loja de eletrodoméstico. Aham, uma loja grande. Isso. E você estuda? Não, Silvio. Tem 23 anos? 23 anos. Ok. E você, Oswaldo, essa moça, a Vera Lúcia, tem alguma chance? Também não, Silvio. Bom, então, por favor, para que as moças não achem você um rapaz antipático, porque você tem o direito de dizer o que você gosta, o que você não gosta, diz aqui, nesta câmera onde eu estou, o que as moças devem fazer para conquistar você? Bom, primeiro lugar, como aqui, assim, tem que dar um toque, assim, sei lá, eu de ver a garota, eu acho que eu já tenho que sentir ao menos um interesse, né, visual, para que depois seja complementado com a conversa, etc. E que tipo de moça você gostaria que mandasse carta para você? Bem, eu não tenho preferência por loira ou morena, depende muito da loira ou morena, até, não sei se características, assim, você quer dizer, de personalidade, essas coisas? É, não sei, você fale com elas, elas estão aqui, você quer moça loira, morena, até que... Não, eu não tenho preferência. Até que idade? Da minha idade para baixo. Da sua idade para baixo, de 24 para baixo? Isso. De 18 a 24 anos? Pode ser. Tem carro? Tem. Olha o seu carro. Opala. Trabalha fazendo o quê? Analista orçamentário. Quanto ganha por mês? Um pouco mais de 6 mil cruzados. E está com vontade de se casar dentro de um ano, dois anos? Por aí. É? É. Seus pais consentem? Aliás, não é consentem? Seus pais acham que você deve casar? Deve, acham. Quem acha que você deve casar mais o seu pai ou mais a sua mãe? Meu pai. Mais ele. Meu pai também. É, o seu pai... A campanha é maior do lado dele. Muito bem. Então, Osvaldo, as bolsas que estão em casa, vou mandar carta para você. Namoro na TV, Avenida Miruna, 713, CEP 04084, com fotos. E você vai voltar ao programa.